Olha o Takas no time, hein, mano, vamos ver se ele carrega nós aqui, faz a boa Eu vou mandar só o caramujo e o olhinho aqui, não vai entender nada Só o caramujo com o olhinho, né, mano Discord de Takas, será que ele quer, mano? Arroba, Takechão Arroba, Kim, salve Bom demais, sim, salve Bom demais, eu sei Bom também, ué Esse ramete aí, eu não vi ainda, velho, direito, essa porra Eu tô mono, mano, eu só não tô pegando quando os caram Você virou o Tatu? Virou o Lord Kenzie agora, né? Virou o Tatu, velho, tô fudendo, Marquinhos Prefiro o teu Fiddle, eu acho, velho, prefiro o teu Fiddle, velho Teu Fiddle é dos melhores Se eu soubesse que o time dos caras ia ficar assim aqui, eu pegava Fiddle Mas o Ramos com o outro, eu peguei Ramos, né? Tá nesse nível mesmo, velho? Você não chegou a jogar de Ramos, não? Não, ainda não, eu vi só os caras jogando na stream só, mas nem o jogo meu caiu É bom, mano, tá muito divertido Eu tô jogando com ele porque eu tô me divertindo, é mais por isso também, né? Bota fé Ó, eu não sei se é bom eu falar isso, mano, mas esse Ramos aqui tá muito bom pra fazer 3-campo gank Então se essa sai ainda der mole, né? Ela vai puxar Se ela der mole, ele vai tomar, hein? Mas a chance de mohar depois que a gente falar isso é meio alta, né? E eu sempre falo o que eu vou fazer, mano, eu acho que isso me prejudica bastante Ah, provavelmente Tipo, eu já vi, né? Tu gosta de jogar falando o que você vai estar fazendo, o que você vai fazer, né? Isso me ajuda Isso me ajuda, e isso me ajuda muito, e fora que é bom pra stream, saca? Mas eu gosto de ficar sempre falando o que eu vou fazer pra eu pensar melhor, velho Ela não ardou ainda não, né? Não, ainda não, pai Foda que a wave tá ruim, né? Agora tá 100% Mas eu fui Ihuuu, pega, pega Ó, tá bom, tá ótimo Não sei se você tá vendo, mas eu tô vendo, hein? Opa, gastou e está indo, hein, papai? Tá morto Só não sei como é que é o 2v2, mas eu tô rebentando ela Ah, eu tomei fia Acho que ele matou, matou Tá bom Ih, olha lá, olha lá Cola? Você encosta? Eu acho que nós encostamos, hein, pai? Então Vou levantar o cara aqui já, já Ih, é nosso, é nosso, é nosso, Marcola Opa, flashou, hein? Boa Pô, pegou o head indo pra tu o double buff, ó Esse rapazinho morre também se eu encostar nele Você pegou uma coisa nele? Não Ai, Marquinhos Pô, acabou o minion na hora, velho Aí, sacanagem Como é que eu tô aqui agora, galera? É, emagreceu aqui Que agora eu vou morrer aqui também Pela amor de Deus Respostas, né, galera, gente? De jogada Tomamos horríveis na boca ali ainda Só pra ficar ligado É, então Eu posso ir nisso, mano, o trash tá subindo Acho que eu vou, hein? O Rambo tá descendo também? Vou comprar Liguei fantasma já Cancelei o coisa dele Liguei fantasma, tá? Boa E, ó, o bot tá tretando lá de novo Ué, o boeiro tá indo atrás lá Você quer ir? Eu pulo, hein? Eu consigo chegar Eu consigo chegar Eu consigo chegar, eu acho O fato é que ela ainda tá com o ult, né? Mas eu vou tentar pular aqui Pronto, tá sem um empurrãozinho Você pegar o... Ué! Ué! Sabia desse negócio aí, não? Eu também não Quer tentar um segundo round ou é muito risk? Acho que é risk já, né? Acho que tá meio pegado aqui Tá estranho, não tá? Tá estranho, tá esquisito, tá esquisito Tô pra casa, então Posso ir? Ué, pode Então vem Bom dia, meu amigo Quer ir bot, mano? Será que vale a pena? Hum, eu não tenho ult, velho Eu também não Mas tipo, olha onde ele tá, né? Se tu chegar rapidão lá, ó Ó, o trash não tá nas costas aqui, ó É só seu trash pegar Ô, louco! Como é que não pega? Caralho, mano Como é que não pega? Ele tá jogando bem Ele tá jogando bem pra cara Tá dando zoom em mid Eu vou tentar pegar a Syndra aqui, ó Tá Ela gastou stun Eu pego, eu pego Mas tipo, dá tempo de você chegar? Consegui tauntar? Boa Matei, 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 matei Tem que continuar esse aqui, tá? Você pega, Takeshi? Pai, nós continuo Pega, pega Ó, tô aqui, tô aqui Tô sem taunt só, pai Ai, 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 ai Voltou, voltou na hora Voltou na hora, fi Nice, rapaziada Foi esse, mano Clean Caralho, logo é engraçado Do jeito que as coisas viram, né, mano Fight começou toda troncha Sim, mano Eu olhei aquilo Eu falei, mano Vai dar ruim pra porra Pensei, né O bagulho deu o bairro Pior que, velho O bairro deve estar muito triste Porque é uma das paradas mais tristes A parada de lane É quando você morre Você volta pra lane E morre de novo, né É Porra, mano Você abala Abala qualquer um Ó, tá tendo doideira mid aqui, ó Hum, eu tô bem longe, papai Acho que eu pego, hein, mano Eu pego, ó Eu tô chegando no rio, hein Ah, nós dá um jeito Chegou, papai Pega Ó, mas tanca tudo isso Na moral, Takeshi Esse frest é diferenciado, mano Meu, o cara tá em dia, porra Mano, nós tá empolgado aqui Takeshi, eu peguei, hein Ai, peguei, não Eu vou pra casa aqui Eu vou pra casa Eu vou embora Jogar pelo Drake mesmo, mano Pena que eu gastei tudo aqui Eu dei o gosto também, né, pai Mano, eu não quero give ice, não Takeshi, como é que faz? Eu preciso estacar o Tornado antes Pra tu ir Tá, aí vai estacando, vai estacando Ai, já pegou a Rick, mano Safe? Tá, vou focar o Drake aqui Eu tenho Tornado Flash ali ainda Se precisar É, nossa, é, nossa Se tivesse Baron Era Baron ainda, hein Maravilha Ô, tu é da onde aí De Goiânia, Marquinhos? Zona Norte Pertinho da Pecuária Por quê? É que minha família é daí, pô Ah, é mesmo? É, pô Eu sou de Brasília Mas fui quase criado em Goiânia também, pô Ah, onde você ficava aqui? Tá ligado aquele Moreira gigantesco? Hiper Moreira? Mora ali Ah, minha família mora ali Não, mas, pô Deve ter centenas aqui, né, velho? É, acho que é Setor Bueno O bagulho é assim Ah, tô ligado Isso aí é bairro de Rico, já tá aqui A família tá boa, né? É? A família tá Ah, tá boa, né? Tá boa, né? Então Só agradeço Então um dia eu vou te ver, né? Vai fazer um churrasco um dia? Então assim, mas depois? Quando voltar a acabar essa pandemia aí Eu vou pra Goiânia, a gente não sabe, pô Eu colo aí Ó, os churrascos aqui nos meus vizinhos aqui O pau tora, viu? Você joga um truco? Jogo, jogo Então fechou Eu sou main truco Eu e tudo de truco, ó Demorou Caralho, fez, rapaziada? Eu jogando truco com o Taquete, do nada E nós live a stream ainda, foda-se É isso Uma vez o pior que uma vez eu fiz, velho Na casa desse vizinho meu aqui Live truco? Aham, a gente streamou o churrasco lá Caralho, que da hora Eu tinha, sei lá, 20 viewers Foi coisa linda Mano, acho que é só fazer, velho É só fazer Não tem como esses caras contestar, não A Simon tava lá no rio aí, embaixo ali, ó Aham Tá na Disney Tá longe ainda Opa, eu vi alguém aqui Opa Carro pô Ah Ah Olha Olha, o Trash tem a Fede que tá aí Eu tô subindo, pai Aqui a Vayne tá mid Dá pra ir nisso aqui ainda, mano Eu tô indo, eu tô indo A Vayne vai chegar aqui pelo logo Olha o K-Up Ah, ia sacanagem Ai, a K-Up Se eu puxar o Vlad, eu não gosto Eu morro, eu morro, eu morro Mas é com vocês aí Eu vou estar com a Tornada Um Taut no cara Ai, quase que eu dei o Taut nele Isso é limpo, hein O Tzinha? Não tem Ah, tem o Vlad, mas tem o Vlad já Cara, olha o K-Up Que isso aí, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Respeito pouca história, né Por mim, em vez de startar, velho Já vira aqui, ó Que tem zero visão Quer fazer? Faz aí, faz aí, faz aí Vai fazendo, vai fazendo Eu preciso de uma lanterna só Foi tudo, tô aqui a cara, então Morre Mano, vocês cobram, gastaram tudo A gente ganha, a gente ganha Mano, a Sizer sempre tá longe, coitada Ela apareceu ali de novo, do nada Acho que eu pego um Vlad aqui, ó, mano Ele tá sem flash Tá morto, então Tá morto demais Olha o que tem em cima aqui, ó Acho que ela morreu, hein Eu chego nisso aí, mano Levantei Só não consegui dar um tauch O bueiro tá free, hein Peguei, peguei, peguei Nice, galerinha Jogão, rapaziada Jogão, rapaziada